Música Acidente aéreo em Vinhedo, corpos das 62 vítimas são recuperados e você vai ver ainda. A análise das caixas pretas avançam para determinar as causas que levaram à queda da aeronave. Supremo Tribunal Federal pode retomar julgamento sobre investigações de acidentes aéreos. E ainda, ex-ministro da Fazenda Delfim Neto morre aos 96 anos. Essas e outras notícias você confere a partir de agora. Olá, bom dia. Seja muito bem-vindo ao Redação Richard de São Manhã. Agora são 11 horas e 30 minutos. Nós chegamos ao vivo neste início de semana com as principais notícias do Brasil e do mundo. Hoje é segunda-feira, 12 de agosto. As autoridades concluíram o resgate dos corpos das 62 vítimas do acidente aéreo em Vinhedo, no interior de São Paulo, enquanto avançam na análise das caixas pretas da aeronave para determinar as causas que levaram à sua queda. O governo paulista divulgou o boletim informando que foram resgatados todos os corpos das vítimas do acidente com a aeronave ATR-72, da voo e pés linhas aéreas. O avião caiu sobre uma área residencial da cidade de Vinhedo, cerca de 80 quilômetros a noroeste da cidade de São Paulo. De acordo com a empresa, todos os ocupantes do avião tinham documentação brasileira, mas também havia uma mulher com dupla nacionalidade portuguesa e três venezuelanos. No boletim do começo da noite de sábado, o governo estadual relatou que, ao todo, 62 corpos, sendo 34 masculinos e 28 femininos, foram resgatados e encaminhados para a unidade central do Instituto Médico Legal para identificação e liberação às famílias. O prefeito de Vinhedo, Dário Pacheco, havia informado que os dois corpos identificados são do piloto e do copiloto, dois dos quatro tripulantes da aeronave. Após uma queda livre, o avião caiu no quintal de uma casa, em um condomínio residencial situado em uma área arborizada. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou três dias de luto no país. O avião voava entre Cascavel, no Paraná, com destino ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos tem previsto divulgar, no prazo estimado de 30 dias, o relatório preliminar do acidente. Peritos do CENIPA já analisam em Brasília as informações das caixas pretas, que contém gravações da cabine e dados do voo. Segundo a Agência Nacional de Aviação Civil, o avião, que voava desde 2010, cumpria com todas as normas vigentes e a tripulação tinha todos os certificados válidos. Especialistas mencionaram a hipótese de que uma formação de gelo nas asas do avião possa ter provocado o acidente. De acordo com a Voipaz, já foi acionada a seguradora para indenizar as famílias das 62 vítimas do acidente aéreo. A Defensoria Pública afirmou que danos morais e materiais devem ser indenizados independentemente de culpa da transportadora aérea. E esse foi o quinto pior acidente da história, envolvendo o modelo de avião da fabricante Franco Italiana. Em 36 anos de operação, foram registrados 403 ocorrências envolvendo esse modelo, a TR-72, sendo 66 acidentes e 532 mortes. No Brasil, até hoje, houve 33 ocorrências e não havia registro de mortes até agora. O que pode ter causado a queda do avião? Quem será responsabilizado? Vamos entender melhor com o diretor de tecnologia da Associação Brasileira de Segurança de Aviação, Abravo, Abravo, Valmar Gama. Olá, Valmar, seja muito bem-vindo. Olá, muito bom dia a todos aqueles. Boa tarde, né, aqueles que estão nos ouvindo. E em nome da Abravo, agradeço aí a oportunidade. A gente que agradece por ter aceitado. Valmar, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, informou que deve concluir ainda hoje a perícia inicial feita no local. O que se pode esperar a partir dos resultados dessa fase inicial? Bom, nesse primeiro momento, tudo aquilo que se fala, né, que alguém vier falar... Infelizmente, a gente perdeu a conexão com o Valmar Gama. A gente vai tentar, mais uma vez, retomar a conexão com ele, porque esse assunto, ele é extremamente importante. A gente precisa entender se já, a partir das duas caixas pretas que foram recuperadas, se já dá para entender, para saber a causa desse acidente que vitimou 62 pessoas que estavam a bordo desse avião. A gente vai retomar daqui a pouquinho e voltamos com a entrevista. Conseguimos? Valmar, olá, seja muito bem-vindo de novo. Você está me ouvindo bem agora? Estou ouvindo, sim. Então, vamos lá. Valmar, o avião, eu te fiz uma pergunta, né, eu gostaria que você retomasse, então. Bom, eu te perguntei sobre o CENIPA, que ele informou que deve concluir a primeira fase inicial da investigação ainda hoje. O que a gente pode esperar, então, dos resultados? Sim, 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 o que esperar ainda hoje? O CENIPA, como nós sabemos, é o órgão responsável e a autoridade máxima com pessoas de excelência para fazer esse trabalho, né? Então, tudo, qualquer outra coisa que vier diferente ou qualquer opinião agora nesse momento sobre hipótese ou qualquer outra coisa, é prematuro dizer, porque ele é o órgão responsável, então ele é o órgão que vai colocar para nós aqui, dizer exatamente quais são os fatores contribuintes que levaram à queda dessa aeronave. O avião, ele caiu de uma forma muito diferente, né, Valmar, do que, assim, podemos dizer que é padrão, do que a gente costuma ver em outros acidentes que ocorreram. Ele faz um movimento girando, né, e cai de uma forma, assim, reto, né, ele não cai de cabeça, digamos assim. O que se sabe desse movimento que ele fez? Houve uma falha no sistema anticongelamento do avião? Essa ainda é a principal hipótese para esse acidente? O que a gente pode entender a partir desse movimento que ele fez durante a queda? Então, de fato, foi uma queda que é bem diferente do que a gente tem visto em relação ao mundo ou outras aeronaves acidentadas. Aquele movimento que ele, no qual ele ficou inserido, nós chamamos ele de flat spin ou parafudo chato, né? É um movimento quando a aeronave acaba entrando o que nós chamamos de deep stall, um stall que dificilmente, né, o piloto consegue recuperar. Agora, se houve uma falha do sistema de congelamento ou se houve um problema na aeronave, isso aí somente as autoridades, somente o CENIPA vai poder dizer, tudo aquilo que a gente disse agora é prematuro. Mas aquele movimento que a aeronave, ela foi inserida, dificilmente a tripulação conseguiria tirá-lo daquela atitude, o que infelizmente acabou culminando com o acidente e com as 62 fatalidades. Esse movimento de parafuso que o avião fez, ele é um indicativo de que o piloto, ele perdeu completamente o controle? Eu não digo que o piloto tenha perdido o controle. Algo aconteceu ali durante o voo que tornou o que nós chamamos de dificuldade de aeronavegabilidade. Naquele momento, ficou claro que o avião, a aeronave, ela não estava aeronavegável, ou seja, voável. Tudo aquilo que a tripulação, com certeza, exaustivamente, tentou fazer para manter o voo seguro e a aeronave sob controle, ele estava, com certeza, fora do alcance, fora do controle dele. É, o que se sabe até esse momento é que a aeronave, ela apresentou problemas estruturais recentes. Então, falhas no ar-condicionado, no sistema hidráulico, um contato anormal com a pista. E há também um relato de uma vítima, né, que morreu nesse acidente, dizendo, mandou uma mensagem para um familiar, dizendo que o avião era muito velho, que tinha um poltronas quebradas. Essas falhas já eram um indicativo de que essa aeronave, ela não deveria estar em operação, Valmar? Olha, eu não concordo com isso, eu vou dizer o porquê. A aeronave, ela é tratada de uma maneira totalmente diferente, como dizia assim, qualquer veículo terrestre, ônibus, caminhão, né? A aeronave, ela tem todo um procedimento, independente da idade dela, tem aquilo que eu acabei de, uma palavra que eu acabei de falar antes, é a parte de aeronavegabilidade, né? A aeronave, ela é certificada, todas as manutenções delas são verificadas, são todos os itens que lhe permite o que nós chamamos de despachabilidade da aeronave, são verificados e assim ela é disponibilizada para o voo, independente da idade da aeronave. Então, todos os itens são mantidos. Então, o fato de a aeronave, segundo alguns testemunhos, terem apresentado algumas, vamos dizer assim, algumas discrepâncias, algumas falhas, alguns problemas, certamente isso aí foi tomado um cuidado pela área de segurança de voo da própria empresa e se a aeronave, ela estava disponível para o voo, houve a despachabilidade, todos esses itens ou foram corrigidos ou foram mitigados, entendeu? Certo. Um relatório aponta que o avião, ele teve um problema na cauda, na cauda, ao se chocar com a pista e apenas no dia 3, isso em março, e apenas no dia 13 de julho, a aeronave, ela voltou a voar comercialmente. Na sua visão, é prematuro dizer que houve negligência, então, na manutenção? Sim, sim, é prematuro, né? Esse toque na cauda, universalmente, é chamado de tail strike, né? É uma ocorrência aeronáutica em que, uma vez reportada essa aeronave, ela é retirada da linha de retido para as perícias devidas manutenções, né? Ou corretivas ou fazendo as trocas dos itens necessários. Então, é prematuro dizer que, por causa dessa ocorrência ou por causa desse incidente que aconteceu, a aeronave acabou sendo, incorrendo nesse acidente. Isso aí é muito prematuro e eu tenho certeza que, havendo esse tipo de problema, como acontece em qualquer outro operador de linha aérea ou qualquer companhia, a aeronave é imediatamente tirada da linha do voo e colocada para que sejam feitas as devidas manutenções. Valmar, com relação às duas caixas pretas, elas já foram recuperadas? Eu gostaria que você nos explicasse para que elas servem e o que pode ser, então, descoberto a partir delas e se elas podem, então, definir, traçar o rumo da perícia a partir de agora. Então, é uma pergunta muito bem colocada. Eu vou começar até pela sua última parte, quando você disse, pode traçar um rumo. Na realidade, as caixas pretas, como são conhecidas popularmente, tecnicamente são gravadores de dados de voo, eles, na realidade, são mais um item, mais um insumo que subsidia o processo decisório dos investigadores. Além da caixa preta, eles têm mais outros itens, vão identificar ali, vão fazer uma ação inicial no site do acidente e tudo aquilo que for pertinente e importante para a investigação, além dos gravadores de voo, eles vão colher para poder subsidiar o processo decisório dele quanto aos fatores contribuintes desse acidente. As duas caixas pretas, no caso, duas ali, são gravadores. São gravadores, um grava voz, que são as vozes, as conversas de cabine, e outro grava dados. O gravador de voz, ele pode gravar desde, dependendo do modelo gravador, desde 30 minutos de conversa até duas horas de conversa, enquanto os gravadores de dados, eles gravam as 25 últimas horas de voo. Com a tecnologia, a gente consegue gravar muito mais, mas é o que a legislação determina hoje que tem que ser cumprida, é mandatório. E, certamente, os gravadores auxiliam, ajudam muito na hora que o investigador vai tentar identificar os fatores contribuintes desse acidente. Então, eles vão ouvir vozes, vão ouvir ruídos, vão pegar os dados ali de atitude, superfície da aeronave, tudo aquilo que for pertinente à investigação, esses gravadores vão te fornecer para eles. Vamos acompanhar, então, Valmar, principalmente os familiares, os amigos das vítimas, que devem, que com certeza são os mais interessados em saber o que houve, para tentar amenizar a dor. Muito obrigada, Valmar, pela entrevista, pela análise, por explicar para a gente melhor, então, o desenvolvimento desse trabalho, a partir de agora, da perícia. Muito obrigada. Sim, nós da Abravo que agradecemos a oportunidade e também desejamos nossos profundos, sinceros sentimentos aos familiares e entes queridos das vítimas desse acidente. Muito obrigado. Muito obrigada. A gente acabou de conversar com o Valmar Gama, diretor de tecnologia da Abravo. E o Supremo Tribunal Federal pode retomar o julgamento sobre investigações de acidentes aéreos. O processo trata das conclusões sobre as causas dos acidentes obtidas por investigações técnicas feitas a partir dos destroços. O julgamento que deve ser retomado é de uma ação que questiona as regras sobre o acesso e o uso em processos judiciais de investigações sobre acidentes aéreos no Brasil. A questão é saber se as informações sobre as causas dos acidentes obtidas por investigações técnicas podem ser usadas como provas em processos judiciais contra eventuais responsáveis e para a indenização por danos. A discussão busca definir se as conclusões técnicas obtidas a partir das investigações nos locais de acidentes aéreos são válidas como prova na Justiça. O processo, apresentado em 2017 pela Procuradoria-Geral da República, trata do material obtido pelas investigações feitas por militares no âmbito do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos quando ocorre um acidente com aeronaves. Como o que ocorreu em Vinhedo, equipes do CENIPA vão ao local onde estão os destroços para verificar as causas. Uma lei de 2014 alterou o Código Brasileiro de Aeronáutica, prevendo que as conclusões dos técnicos não seriam usadas como provas em processos judiciais. Além disso, restringe o acesso aos destroços das aeronaves acidentadas. A PGR pontuou que as restrições de acesso ferem princípios constitucionais, como o da ampla defesa. Além disso, sustentou o que interfere no poder de investigação do Ministério Público. E veja a seguir, ex-ministro da Fazenda Delfim Neto morre em São Paulo. A notícia completa você confere daqui a pouquinho. Nós voltamos já já. Legenda Adriana Zanotto 11 horas e 49 minutos pelo horário de Brasília e nós estamos de volta com as principais notícias. Trazendo agora um destaque internacional, o exército israelense defendeu o ataque realizado contra uma escola que abrigava deslocados de guerra na cidade de Gaza. De acordo com um porta-voz, a operação permitiu eliminar ao menos 19 combatentes islamitas. Enquanto a defesa civil de Gaza relatou a morte de pelo menos 93 pessoas. Israel garantiu que o bombardeio contra uma escola, que abriga deslocados da guerra na cidade de Gaza, permitiu eliminar pelo menos 19 milicianos do Hamas e da jihad islâmica. O número foi apresentado pelo exército em um comunicado, publicando nomes e fotos das pessoas apresentadas como os combatentes mortos. Nas últimas semanas, nossa inteligência tem monitorado de perto uma instalação militar ativa do Hamas e da jihad islâmica, onde aproximadamente duas dúzias dos dois grupos estavam operando. Os nomes de 19 desses terroristas que operam neste complexo foram publicados por nós. Também temos indícios de inteligência de que o terrorista Ashraf Judá, comandante da Brigada da Jihad Islâmica dos Campos Centrais, estava no complexo. O porta-voz do exército, no entanto, não deu certeza de que Judá está entre as vítimas. Segundo a defesa civil de Gaza, pelo menos 93 pessoas morreram nos bombardeios israelenses contra esta escola situada na cidade de Gaza, no norte do território palestino. O ataque provocou condenações internacionais após dez meses de guerra entre o exército israelense e o Hamas. E o avanço russo se aproxima de um momento crítico no Nombás, Dombás, aliás, ucraniano, levando um grande número de pessoas a deixar a região. O conflito também provoca refugiados do lado de Moscou. O território é alvo de disputa entre separatistas e Ucrânia, desde 2014, com o envolvimento direto russo. O primeiro projétil disparado pelo exército de Moscou sobrevoou os fiéis e impactou um imóvel da era soviética, em Novodrodvika, no leste da Ucrânia, momentos antes de uma cerimônia religiosa. Algumas pessoas consideraram o ataque um sinal de quem deveria fugir da sua cidade natal, um povoado mineiro que tinha 14 mil habitantes antes da invasão russa em fevereiro de 2022. Os moradores temem que o exército ucraniano não consiga deter o avanço das forças inimigas. A guerra, a linha de frente está se aproximando. As pessoas estão indo embora. Aqueles com crianças já foram retirados à força e levados embora. Há aposentados que ficaram e pessoas que não têm para onde ir e nenhum dinheiro. Até mesmo a incursão surpresa do exército ucraniano, na região russa de Kursk, não impediu que povoados e cidades caíssem nas mãos de Moscou na área de Donetsk. Vários militares ucranianos disseram que as perspectivas são delicadas no curto prazo, sobretudo em torno de Pokrovsk, um entroncamento ferroviário crucial, situado a menos de 15 quilômetros das posições russas. Estamos com muito medo. Sentimos isso todas as noites. Você vai para a cama e não tem certeza de que vai acordar viva em casa pela manhã. Meus filhos partiram há muito tempo em 2022, porque tenho netos pequenos, meu marido e eu. Vamos embora porque não há mais esperança. Não há esperança em nenhuma certeza. Do lado russo, a guerra também leva os moradores de Kursk a saírem da área e procurarem abrigo na capital Moscou. O Kremlin reconheceu que as forças ucranianas avançaram profundamente na região da fronteira. De acordo com Kiev, a ofensiva tem como objetivo desestabilizar a Rússia e causar danos às suas forças armadas. É assustador ter helicópteros voando sobre a sua cabeça o tempo todo. Quando ainda era possível sair, eu fui embora. Há muitas pessoas jovens que falam bobagens. Os militares controlam tudo. Quando eu saí hoje de Kursk, haviam oficiais militares em todos os lugares, controlando tudo. As potências ocidentais garantem que os avanços russos na guerra tiveram um alto custo humano para Moscou. Analistas militares e autoridades de Kiev concordam em que, na atual situação, o exército inimigo não poderá penetrar profundamente nas linhas de defesa ucranianas. E aos 96 anos, morreu em São Paulo o ex-ministro da Fazenda Antônio Delfim Neto. Ele estava internado desde o último dia 5 e teve complicações em seu quadro de saúde. Delfim Neto, ex-ministro da Fazenda, da Agricultura e do Planejamento e ex-deputado federal, morreu nesta madrugada, aos 96 anos. Ele estava internado desde o dia 5 de agosto no Hospital Albert Einstein, na Zona Sul de São Paulo, por conta de complicações em seu quadro de saúde. Não deve haver velório aberto ao público. O sepultamento também será aberto apenas aos familiares. Um dos mais influentes economistas do país, Delfim Neto foi o mais jovem ministro da Fazenda a ocupar o cargo. Ele tinha 38 anos quando assumiu a pasta, em 1967, e comandou a economia nos governos militares de Costa e Silva e Médici. Foi um dos responsáveis pelo chamado milagre econômico e também um dos ministros que assinaram o Ato Institucional nº 5, o AI-5, que endureceu o regime militar e permitiu a perseguição a rivais políticos do governo. Após o fim do regime ditatorial no Brasil, Delfim foi deputado federal por São Paulo por 20 anos. E agora mudando de assunto, os Jogos Olímpicos de Paris chegaram ao fim. A participação do Brasil foi emblemática. Nós conhecemos novos ídolos, subimos ao pódio 20 vezes e fizemos a segunda melhor campanha da nossa história no total de medalhas. Após fazer a melhor campanha de todos os tempos em Tóquio, em 2021, o Brasil chegou em Paris com muita expectativa e, no geral, correspondeu. No Japão, a delegação brasileira conquistou 21 medalhas e ficou na 12ª colocação no ranking geral. Na França, o Brasil ganhou uma medalha a menos, mas ficou na 20ª colocação no quadro de medalhas. Isso na contagem do maior número de medalhas de ouro. Em Tóquio, o Brasil bateu seu recorde e subiu sete vezes no lugar mais alto do pódio. Já em Paris, o time Brasil conquistou apenas três medalhas de ouro. Mas o que importa mais do que o primeiro lugar no pódio é o legado. E quando lembrarmos de Paris 2024, não terá como esquecer das mulheres. Pela primeira vez, a delegação foi formada por mais atletas da modalidade feminina do que masculina. As três vezes que o hino nacional tocou, foi por conta delas. Beatriz Souza, a dupla Duda e Ana Patrícia e Rebeca Andrade, que, além do ouro, conquistou mais três medalhas. E fez o Brasil parar para acompanhar a competição com a americana Simone Biles, que é considerada por muitos a melhor da história do esporte. E agora nós vamos conhecer um pouquinho da cidade de Yokohama, no Japão. Vamos juntos! Yokohama é a segunda maior cidade japonesa. Localizada ao sul de Tóquio, abriga um dos primeiros portos abertos para o comércio exterior, em 1859. Ela conta com uma grande Chinatown, com centenas de lojas e restaurantes chineses. A cidade também é conhecida pelo Jardim Sankeyen, um parque botânico que contém residências japonesas preservadas de diferentes épocas, e pelo distrito costeiro de Minato Mirai. O significado de Yokohama é, literalmente, praia horizontal. A área atual cercada pelo Parque Maita, o rio Oka e o rio Nakamura, havia sido um golfo dividido por um banco de areia do mar aberto. 11 horas e 57 minutos, e antes de encerrarmos esta edição de segunda-feira, vamos agora ver uma câmera ao vivo com vista do calçadão de Kishamishi, na cidade de Yokohama. Saindo então do Estúdio Hit em São Paulo, nós vamos diretamente do outro lado do mundo, no Japão. A atração mais conhecida da cidade é a Torre de Yokohama, a segunda mais alta do país. Porém, hoje em dia, a principal atração desse distrito são as nove portas chinesas e a variedade de comida que o local oferece, como o manju, que é um doce cozido no vapor, ou também um macarrão tipo o amem, além também de outros produtos que se misturam com a cultura local. Em uma das regiões da cidade, encontra-se também um parque temático, onde está o aquário de Yokohama e muitas outras atrações para todas as cidades. E com essas imagens tão bonitas, encerramos esta edição. Muito obrigada pela sua companhia, uma excelente semana para você e até mais! Legenda Adriana Zanotto